É realmente humano? Caraca! Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui testar com vocês alguns itens de maquiagens da Shein. Eu tô mega, mega, mega animada, porque em outras parcerias eu já tinha recebido algumas maquiagens e realmente elas são de excelência, qualidade, além de ter um preço mega acessível pela qualidade que eles oferecem. Então, bora testar e ver os produtos que eu escolhi pra gente testar em vídeo hoje. É muita coisa, é muita coisa mesmo. A maioria eu não abri, no caso todos que vêm com uma embalagem assim eu não abri. Nem quis fazer questão, porque a gente vai fazer em vídeo. Primeiro que tá bem amostra, esses cílios, todos os ID's vão estar aqui do lado aparecendo pra vocês comprarem e os links na descrição, tá? Olha esse aqui, é a base. A gente vai testar. Uma paleta de sombra, fazer um review do que a gente vai testar hoje. Delineador em caneta, corretivo, tô muito animada. Esses cílios que eu comprei, cara, olha isso aqui. Lindíssimos, né? Os códigos vão aparecer ao decorrer do vídeo, agora é muito rapidinho pra me mostrar. E essa aqui. Eu juro que eu não abri. Não abri. Eu quero muito gravar a minha reação abrindo isso aqui, porque eu tô muito, muito, muito animada pra testar isso aqui. Vocês perceberam, né? Que a Shein não tem mais só roupas de moda ali no site, não, né? Eles têm uma abundância enorme de itens de decoração, maquiagem e também esportivo. Eu já usei todas essas categorias da Shein. De maquiagem eu tô assistindo aqui com vocês. Esportivo eu vivo usando. Eu tenho uma gaveta cheia de roupa deles. É de qualidade, assim, ó. Impecável, galera. Não é nada transparente. Nada, 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 nada. E também de decoração eu usei pra decorar meu estúdio. Tem muito item lá. E é o que dá todo o ar. Tudo que tem ali do estúdio que você pensa... Nossa, que lindo. É da Shein. Bora começar a nossa resenha por aqui. Caso alguns dos itens que eu preciso usar não tenha no vídeo, eu vou usar os que eu já recebi deles, tá? No caso, eu vou começar com esse hidratante que eu já recebi deles. É da coleção Love Divi. E eu acho esplêndido. Eu realmente acho que eu não vou colocar o link, porque eu acho que não tem mais. Porque acabou. A coleção. Eu acho que vocês vão encontrar apenas o blush da coleção. E ele em si também é perfeito. Bom, vamos lá. Eu vou testar os primeiros itens, vai ser os pincéis, porque eu vou usar durante a maquiagem, então a gente já vai abrir. Ó, esse é o item aqui pra vocês comprarem o código. Se eu não me engano, são 30 pincéis. Eu nunca tinha comprado um kit de pincéis antes. Porque é em branco. Que perfeito. E esse? Ó, esse aqui é a pontinha mais... Pontinho e esse aqui é mais redondinho. Ó, e esse é mais macio. Esse é pra tirar pó. Deixa eu ver se tem um que eu consigo aplicar base. Teria que ser um cabuquinho, mas eu não sei se tem um cabuquinho. Ai, tem sim. Eu acho... Ó, tem um cabu aqui, gente. Nossa, mas... Ai, não. Ele até é um pouco mais durinho. Ou é esse? São cerdas sintéticas. Dá pra ver que são cerdas sintéticas. O que é uma benção, né? Não usar cerdas naturais. Ó. É o mesmo. Eu espero ter acertado o tom. Gente do céu. Gente, olha isso. Galera. Ai, abre que nem... Uma marca de bolacha. Gente. Eu nunca me adequei a alguma base. Porque elas ressecam muito na minha pele. Então, eu tenho fé dessa base ser o que eu preciso, tá? Eu peguei na tor... Ó. Que lindo. Olha isso aqui. Vem nessa capinha ainda. Meu Deus. Eu vou mostrar aqui nessa câmera traseira. Assim, olha. Olha isso. Vou colocar nessa mini franja que tem aqui pendurada. Eu não sei se ela apertar. Na verdade, eu não sei muito sobre as coisas. Eu apenas comprei. Ai, ela de puxar. Eu nunca tive uma base assim. Vou usar esse aqui, esse pincel. Gente, eu não sei se é minha cor. Vamos botar na mão primeiro? Eu acho que é meu tom. Galera, eu acho que é meu tom mesmo. Dá ali, galera. Dá ali, dá ali, dá ali. Eu tenho outro no pincel. Então, vai ser duas pompadas aqui na minha mão. E vamos ver o que rende disso. Eu vou pegar um espelho. Então, vou usar esse espelhinho que eu tenho da Shein. Vamos ver. Eu não gosto de textura, de cobertura muito alta. Gente! Pincel e base muito bom. Quase... Olha esse aqui. Cara, vamos pro outro lado. Não gosto de passar base, geralmente. Porque todas que eu testei, ela tem aquela textura seca. Aquela textura, tipo... Que fica repuxando, que fica totalmente mate. E por isso que eu nunca investi em alguma base. Porque eu achei que simplesmente todas eram assim. E uma esponjinha pra dar acabamento. E eu não vou precisar. Porque esse pincel já tem um acabamento muito, muito, muito bom. Eu vou montar pra minha testa. Tô com duas espinhas. Que misteriosamente cobriu. Tá? Misteriosamente. Olha isso, cara. Cara, eu real. Tô muito, 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 muito chocada mesmo. Cor. Peguei o corretivo Medeline. E... É esse que a gente vai usar. Já vamos pro próximo. Próximo. Aqui tá na tela esse. E eles... Já, já também... Eu espero algo incrível. Ai, peguei. Acho que é certa. Esse detalhe na tampa deles. É muito, 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 muito lindo. Vamos lá, então. Colocar. Ah, peguei. Acerta. Eu coloco em poucos lugares, na verdade. Aqui. Ai, o pincel é mole, olha. Vou colocar nessas espinhas. Trazer pro nariz. Ó, uma pegada do pincel. Deu tudo isso tranquilamente. Sem problema nenhum. Posso devolver. Eu adoro, então... De sujar os branquinhos. Então eu vou usar o mesmo. Opa. Gente, eu fico batendo na ring light. Ó. Vou deixar ali do olho secando. Não tenho nem o que falar. Vocês tão vendo como tá espalhando? Eu só dando batidinhas com o pincel? Vocês tão... Espalhei e aí eu vim com o pincel que eu usei de base e fui só dando mais uma geral. Olha essa pele. Vocês tão vendo o visto dela? Cara, perfeito. Agora chegou a vez do que eu mais tô ansiosa. Eu não tenho nem o que falar. Eu não abri e eu quero abrir com vocês isso. Será que cai? Tem imã. Tá, galera? Tem imã. Gente do céu. Cara, olha isso aqui. Vocês tão vendo? Eu realso uma criança que ganhou um brinquedo. Não sei nem como abre. É assim, cara. Eu não sabia. Achei de tatuagem. Não consigo. Meu Deus. Gente do céu. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Olha isso aqui. A todas essas cores. Aqui tá a bagunça das maquiagens, né? Mas olha isso aqui. Gente. A que eu acredito que mais combina comigo seria essa bem rosa. Ou talvez esse tom mais alaranjado aqui. Eu vou testar primeiro o bem rosa de um lado. Eu vou pegar esse outro pincel e a gente vai esfumar aqui, ó. Eu esfumei por dois segundos. Eu esfumei por dois segundos. Como é que as pessoas dizem que não conseguem se maquiar com um produto de qualidade? Olha isso aqui, cara. Tu não precisa de esforço nenhum pra se maquiar. Olha isso aqui. Tu não precisa de esforço nenhum. Esse aqui é o Love Cake. Esse aqui que eu vou usar como contorno é o Birthday Sweet. E eu vou colocar ele na região mais aqui, assim, ó. Vou colocar ele. Eu não sei se ele é exatamente pra isso. Ele é realmente só um blush mais marrom. Mas eu acho que ele consegue servir pra essa função. Porque o meu subtom é bem quente. Então eu acho que dá. Eu não consigo parar de admirar essa obra-prima que eles fazem. O Rosem Virtual. Que esse é o outro alaranjado. Vou botar três pinguinhos. Presta atenção. Em quantos segundos eu vou fazer isso aqui? Esse ficou muito lindo. Esse lado. Eu gosto de blush que faz toda essa volta, tá? Se você gosta mais aqui concentrado, tudo bem. Sim, a perfeição tem nome. E a Color Bloom é perfeito. Essa paleta. Gente, veio muito bem embalada. Aqueles blushes, veio muito, muito, muito embalado. Olha o tanto de plástico que veio. Pera. Aqui de plástico, enviado ao redor daquela paleta ali, pra não ter nenhum estrago. Olha isso. Vamos ver. Eu não lembrava que ela era assim, não. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente. Olha. Olha, tudo deles tem imã. Olha que tecnologia. E esse aqui. Ai, cara, gente. Vai sujar. Vamos ver a pigmentação? Qual sombra? Esse azul tá divino. Eu peguei um pouquinho. Cara, eu quero muito que vocês entendam o surto comigo. Olha. Tem muito brilho, pessoalmente. Muito, 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 muito brilho. Gente, pra gente testar uma cor básica, vamos ver se esfarela. Não muito. Ó. Não muito. Bem tranquilo isso aqui. Pelo menos as que eu já testei é bem tranquilo aquilo ali. Vamos lá. Peguei no pincel um pouquinho. Um pouquinho. Olha como esfumou. Olha como a borda manteve o pigmento e esfumou apenas a borda. Olha isso aqui. Vocês conseguem notar que realmente tá pigmentado onde eu larguei o pincel. E ao redor realmente está realmente esfumado. Não tem nenhum tipo de marcação. Não ficou manchado. E manteve o pigmento. Isso é uma coisa mega difícil de tu encontrar em alguma sombra. Eu realmente não sei como prosseguir daqui. Se eu uso esses verdes, porque tem três tons de verde maravilhosos. Esse, esse, esse. Ou a gente vai pra esse azul. Porque esse azul tá pra matar. Mas acho que eu vou no verde porque combina na minha paleta de cores. Então a gente vai pegar esse aqui no mesmo pincel. Tem que ter essa versatilidade. Ó. Tá vendo que eu acho que misturou. Acho que não foi muito boa ideia, não. Vamos ver se pega. Vamos ver se esse verde, ele tem um tom. Hum, tem. Eu não sou muito fã de fazer olho redondo no meu olho. Porque eu já tenho uma cara bem redondinha. Então todos que eu faço eu trago puxando pra fora. Tá vendo? Eu vou ter que mostrar essa paleta. Olha isso aqui. Olha. Ela tem uma textura. Vocês conseguem ver? Olha isso. Agora com o pincel um pouco mais. Tá vendo que ele é um pouco mais durinho? Ou seja, eu vou pegar esse verde aqui. Eu tô muito nervosa. Pegar dos dois. Eita, nós. Olha o tom que ficou esse aqui. Vamos então aplicar aqui, ó. Aqui assim. Ok, as sombras são boas, mas na hora de construir não são tão boas. Ou seja, eu acho que se eu aplicasse essa sombra apenas ela sozinha, daria muito mais pigmento do que como eu estou construindo. Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio. Como eu disse, eu vou ser bem totalmente verdadeira. Realmente o marrom parece que pigmentou muito mais. Porque ele tava sozinho na minha pálpegra. Pálpegra. Que tava úmida ainda. Porque eu não tinha selado com nada. Então, aparentou fixar mais o tom. Dois olhos. Eu vou voltar. Gente, olha. O pincel do corretivo, ele é quadradinho. É tão bonitinho. Eu vou colocar muito pouco, tá? Que eu não... Não quero muita coisa, não. Vou botar só realmente no centro aqui, porque eu quero vir com aquela bem brilhante. Pra ajudar ela a ter uma fixação melhor. Peguei a verde brilhosa aqui. Isso que eu tava querendo, galera. Isso, apenas isso. Isso. Para a maquiagem embaixo, eu vou usar esse pincelzinho, que ele é bem fininho. E a gente vai vir com o marrom. Mas eu quero um marrom mais terroso, assim. A gente vai vir com ele. Realmente, cara, a sombra pigmenta muito. Quando... Vocês vão ver. Olha isso aqui. Ela realmente pigmenta totalmente. Ela entrega todo o pigmento quando você tem uma base embaixo. Mas sem essa base, ela não tem esse pigmento. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Vamos pro delineador, que é o último produto que falta pra gente testar deles. É na cor preta, normal. E ele... Ai, que chique. Olha isso. Vamos abrir. Uma ponta mega, mega, mega fininha. Eu encostei e pegou já. Tem que respirar, gente. Porque ele pega na primeira encostada. Olha ali, ó. Fiz sem querer ali e pegou. Pegou, assim. Gente, vamos passar um rímel. Já vou soltar o... Já vou colocar o rímel. Mas vamos primeiro testar esses cílios. Enquanto a cola ágida a gente põe no... Gente, vem isso aqui. Meu sonho de consumo. Pois eu já sei qual vai ser. Vai ser esse aqui, ó. É esse aqui, galera. É esse. Vou dar uma mostradinha pra vocês. Olha isso aqui. Esse aqui são pra maquiagens mais artísticas. Mas vem a quatro estilos. Cinco estilos de cílios tradicionais. E esse aqui tem a ponta colorida também. Eu vou usar uma cola normal que eu tenho aqui. E aí eu vou passar um rímel. Enquanto seca. Mas vamos aplicar a cola. Bom, gente. Já colei os cílios. E agora eu vou aplicar esse gloss que também é da Shein. Não comprei por agora. Já tem há mais tempo. E aí eu acho que esse não tem mais pra vender. Esse aqui é da marca do Willy Wonka. Aí por isso que eu acho que esgotou tão rápido. Aí é o gloss, que é da Yesnacor. Gente, só pra finalizar eu vou pegar esse tom aqui. E vou usar como iluminadora. Eu acho que não tenho realmente nenhum produto deles para sobrancelha. Mas tem vários. Me arrependo de não ter pegado algum deles. Gente, vocês viram? Bom, gente. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, muito, muito. Os que mais me realmente chocaram foram os produtos de pele em si. E o delineador, porque ele é excelente. Os cílios, eu não achei que ele se adequou ao meu olhar. Não é um problema da Shein. É um cílios de ótima qualidade. Ele é bem maleável. Ele não vem aquela borda nos cílios. Ele realmente fica bem natural. Só realmente esse aqui não se adequou tão bem aos meus olhos. Mas ele é muito, muito bom. Bom, a sombra também é excelente. Mas vocês viram que a gente só tem que colocar uma base mais úmida por baixo. Mesmo para ela pigmentar. De resto, gente, esses pincéis excelentes. Base corretivo. Os blushes impecáveis. Tudo aqui de qualidade. De novo. Aqui eles entregam qualidade com preço acessível. Então não perde. Vem aqui no link da Bio. Corre para comprar seus produtos. Além de garantir desconto usando o meu cupom. Que é BRCB681. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo. Tchau.